Olá, meninas e meninos! Bem-vindo aqui ao canal de crochê da Rafa! E no vídeo de hoje, gente, é vídeo de comprinhas que a gente ama. Você quer saber ver as cores lindas que eu consegui comprar aqui na minha região? Então, vem comigo assistir esse vídeo. Mas antes, te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também compartilhar aqui o vídeo da Rafa com uma amiga, com uma amiga aí no seu grupo do WhatsApp, que me ajude muito aqui na divulgação do canal. Também te convido a ir lá no meu Instagram me seguir, que é arroba customização da Rafa. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês os barbantes que eu consegui comprar, porque eu resolvi montar aqui o meu estoque de barbantes. Tô com um pouquinho de barbante, então aproveitei que chegou e teve uma promoção lá e resolvi comprar e vou dividir tudinho com vocês. E agora, vamos pro vídeo! Lindezas! E olha só o tanto de cor que eu consegui comprar aqui, gente! Eu tô bem feliz aqui com o resultado e tudo eu consegui comprar com o dinheiro do meu crochê. Eu fiz aí o meu envelope, né, do crochê, onde eu consigo, com o dinheiro mesmo dele, reinvestir e conseguir comprar todos esses barbantes aqui. E tô bem feliz aqui com o resultado. Vou tá divulgando aqui o nome do barbante, né, porque eu não sou patrocinada aqui pra poder tá divulgando aqui esse barbante. Mas eu vou falar que é o barbante que eu gosto muito de comprar e eu consegui pegar ele aqui na promoção. Eu paguei no valor de R$10,00 ele. Eles também não enviam, também nem tem como eu tá divulgando aqui, porque como eles não enviam. E é aquele barbante, gente, ó, de várias cores juntas. Aqui todos os barbantes são de numeração 6. Aproveitei que chegou lá essa semana, porque faz bastante tempo que não vinha, né, esse barbante. E corri, desape mesmo, pra conseguir fazer aqui a minha compra de barbante. Nem precisei sair de casa. E como eles não enviam, pra quem for de Londrina e quiser, tá sabendo o endereço, né, vai lá no meu Instagram. Que eu falo certinho aonde eu consegui comprar esses barbantes e fazer aqui o investimento, gente. Tô bem feliz com o resultado. Depois eu venho com o vídeo falando sobre o meu enveloço aqui, pra poder conseguir sempre ter um dinheirinho, pra poder reinvestir aqui no meu crochê. E olha só, gente, tanto de cor linda que eu comprei. Tentei montar kitzinhos assim, junto, né, da mesmo tom, mas lá é bem difícil juntar assim, mas deu certo, ó. Comprei dois cinzas, olha que lindo. Também, ó, vem aqui, mescadinho um pouquinho. Esse já não, esse aqui tá inteiro. Comprei também esse bordô, ó. Eu acredito que seja um bordô. Olha que cor linda. Todos de numeração 6, ó. Aqui dá pra gente montar, né, esse aqui também, nesse bedzinho, ó, ele vem com outra cor junta. Dá pra fazer com as sobrinhas, montar um tapetinho com sobras. Esse, essa corzinha aqui, ó, eu acho que é um petróleo. Nessa cor aqui, eu quero montar um jogo de cozinha nesse tom, acho bem bonito. Esse amarelinho bem, acho que acredito que seja um amarelo neon, dois. Esse amarelo, acho que é um mostarda. Comprei esse aqui, ó. Essa corzinha, eu já não sei qual é. Um verdinho, que vem já misturado com outro verde. Dá pra fazer folhinha com esse verde aqui. Rosa, gente, olha só como eu não amo rosa, gente. Peguei bastante rosa pra fazer o jogo de cozinha, que eu amo. Acho que fica muito lindo no rosa. Também tem essa cor goiaba. E aqui, ó, é um, eu acho que acredito que seja um salmão, um rosa. E olha só aqui dentro, ó, pra montar um joguinho de banheiro que eu quero fazer. E aqui, vários na cor lilás. Peguei três na cor lilás. E um dessa cor violeta. Eu acredito que seja um violeta esse tonzinho aqui, gente. Mas a cor que eu fiquei apaixonada foi esse aqui, ó. Gente, olha que cor linda. E ele vem mescrado, ó, com três corzinhas. Então, foi a cor que eu fiquei mais apaixonada aqui. Foi essa corzinha. Com as comprinhas, vai sair muita coisa linda, muita novidade pra você ir de casa. Pra você se inspirar, se motivar aí a fazer o seu crochê. Eu consegui comprar 23 cones de barbante. Tô bem feliz aqui com o resultado. Linda! Então, o videozinho de hoje foi esse de comprinhas aqui de barbante. Foi poucos barbantes que eu consegui comprar. Mas tô bem feliz aqui com esse resultado, montando aqui o meu estoque devagarzinho, né? Tô conseguindo montar aqui o meu estoque. E quero que você compartilhe aí com uma amiga que tá desmotivada, que não tá conseguindo montar o seu estoque. Vem aqui com a Rafa, que lorrer dos vídeos. Eu vou dar várias dicas aí pra poder te ajudar também. Assim como eu. Espero que você tenha gostado. É tudo aqui feito com muito carinho, com muito amor. Pra você ir de casa se motivar, se animar aí com o seu crochê. Porque dá pra viver assim do crochê. Então, o video de hoje foi esse. Um beijinho no coração e até o nosso próximo video.